Ó, é os menor que lança as pura, medley pras comunidade, é o JP e o Dom Ramon, tá me esticando sem massa É mais um dia que eu acordo e ligo minha TV, mais uma morte tá passando ao vivo pra vocês verem Mais uma mãe que tá chorando e pra Deus se perguntando o que ele foi fazer Nesse mundo louco e estranho é vários casos e várias fitas, várias famílias perdidas e os menor tá lá na boca Traficando noite e dia e o Datena tá passando ao vivo pra vocês verem que é morte em cima de morte Nessa vida eu vou, e é morte em cima, e nessa vida eu vou, caralho Ai, baby, é cruel, a de Israel, que traçalha é vacilão, que nem papel Ai, baby, é cruel, a de Israel, que traçalha é vacilão, que nem papel Lá na fronteira, na divisa, tem um avião, descarregamos armamento do escalão Chegou legalmente aqui, na nossa mão, o sistema quer colidir, mas nós é contramão Proporcionar pra nós poder, tá muito bom, mas o governo é ameaça, dá nada não Anvisa já fortaleceu, no avião, setecentos quilos de carca Transporte de AR metralha, tá mais que bom Ai, baby, é cruel, a de Israel, que traçalha é vacilão, que nem papel Ai, baby, é cruel, a de Israel, então bate de frente que você vai ver Se teu filho é cruel, então bate de frente que eu mostro pra você, vai morar lá no céu E cada dia que se passa, os melota e volta desses governos do caralho Só atrasa os nossos dados, por isso que eu tô volado Fala no cu do Bolsonaro, não tenho medo da morte Deus vai guiando meus passos, várias oportunidades que eu tive pra me jogar Eu pensei mais de dez vezes, minha mãe só vai chorar Me joguei, foi de cabeça e magoei meu coração Hoje estou aqui na loja, só faltura no cifrão As patricinhas sobe o humor, só faça eita pra ladrão Eu tô de fura na mão, eu tô de AK na mão Eu sou o menor psicopata que tá pronto pra missão O colete a prova de bala, meu truta não passa nada E se passar, nós mata E se passar, nós mata Nós descarrega só na cara Desses coisas atrasaladas E se passar, nós mata E se passar, nós mata Nós descarrega Só nesses coisas atrasaladas Tá ligado, tio? Né, ele é boladão, fi Exclusivo é lá por Sem corte, tá? É sem corte, mano Se faz de difícil, eu já sei que é fácil Pagar de malandro, eu já sei que é o creme A quadrilha do bonde dos menor E nosso foco é sem leme Que é só o menor bem preparado Especialista pra missão É só o menor fuzilado Tudo com a mesma intenção E a bag da Nike no ombro do Shark Quadrada Não tá cabendo mais dinheiro Nós é tipo shake de Dubai Gostamos de gastar tudo em euro Amigo de peito é colete E com Deus eu tô sempre bem acompanhado Nós não fecha com amigo de copo Nós só mata jack no gargalo Essa daqui eu fiz especialmente Lá pros molecote dos prédios do caixa Que é só o menor sonhado Guerre e ame vencem a batalha E esse thug que tá no meu rosto Tampando o olhinho de japonês Forte abraço quem curte o meu som Menor dom amar todos vocês Deu quatro horas da manhã O irmão bipou meu celular Cardinamite na boca do caixa Programa do cinco horas pra estourar Mas ela sabe que é o seguinte Que nós conta forte mais tarde tem festa E pra nós já vai a tudão Combina com cordão Mandei croma a peça Tô no toque da EcoSport Dentro da favela com ticã de lado Bolsa esquerda tá floresta E o direito parece um aquário Boto pra subir balão Com quatro damas no banco passageiro Vou neblina de fumaça Depois fazer chuva de dinheiro Quer se envolver com nós? Tá ligado? Antes vou falar qual é que é Nós é cheque nessa porra Homem de várias mulheres Umas brigas Puxa o cabelo e fica se mordendo de ciúme Só não precisa brigar Vai ter piro pra todo mundo Aqui o campo é minado Proibido igual a hora cinquenta e um E se os vem me brotar É só sequência de papo Quem fecha mesmo tá ligado Nós pula na bala pra tá bem Mas circula com o nosso inimigo Vai virar inimigo também Quem tem dó é violão Aqui na favela os menores tem um dom Nós toca as mil e do que tem Nera trezentos e dez e vestrão Eu tô de colete e mira a leite Se tentar é um absurdo Os menores não tá invicto Igual o invicto que tá no meu pulso Quem falou que minhas letras é suja Eu vou explicar qual é que é Não vou deixar de cantar o que eu vivo Pra viver do jeito que cê quer Minhas letras é a chave que vai abrir As minhas portaturas ou surta Vocês sempre vão tá em segunda Porque suas letras é de segunda Hoje se paga de mil anos Despausar da minha vida O que cês demorou pra conquistar em anos Nós chegou e conquistou num dia Só não vem pagar de rajada Cá que cê não arruma nada não Sua opinião, nós jogou na sede Depois taquei fogo no balão Nós fuma mesmo, bebe mesmo Gasta dinheiro sem dó Não conhece, eu te apresento É o bonde dos menores Nós tem colocada adaptada Descarregamos sem dó Bate de frente pra tu vir Bate de frente pra tu vir Tra, 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 tra Bate de frente pra tu vir É o bonde dos menores